Música Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luiz, vou continuar essa série do Fórmula 1 2018 E bora lá para o grande prêmio da Alemanha, circuito aqui de Hockenheim Pra quem não viu, hoje já saiu aí a corrida, a classificação na verdade E agora está saindo aí a corrida, beleza? Bom, bora aqui ver as informações, teremos aí condição mista na pista Então já esperava mesmo que iria começar a chover, ou ia começar chovendo aí na corrida E depois iria secar a pista, por isso que eu estou com um setup ali no padrão, tá? Bom, temos aí 915 pontos Bom, o próximo eu queria equipar, eu queria deixar mais ou menos equiparado ali Mas vamos ver onde somos piores ainda é no chassi Não, chassi, subimos, subimos bem, mano Aerodinâmica e motor Bom, por enquanto a aerodinâmica é onde estamos pior Só que durabilidade também é muito importante, mano Vou fazer o seguinte então, 620 Vamos quase passar ali a todo o rosto Deixa eu ver, ó, isso daqui é muito mais, hein? 1120 Eu vou esperar para fazer esse daqui Deixa eu só ver aqui embaixo 620 Tá, vamos esperar para fazer esse daqui então Que a carga aerodinâmica traseira Placas terminais da asa traseira Show, mano Então bora aqui voltar Não dei uma olhada aqui Vamos dar uma olhada aqui nos resultados Tivemos aí um 14º lugar na Austrália Um 5º lugar no Bahrein Um 4º lugar na China 5º lugar no Azerbaijão 7º na Espanha NCA em Mônaco Canadá 4º lugar França 5º lugar 3º lugar na Áustria E um 9º lugar aí na Grã-Bretanha E vamos agora para a Alemanha Aqui em Hockenheim Mano, estamos fazendo o que a equipe mandou, né? Lá no início a equipe queria um piloto que pontuasse com regularidade Conseguimos pontuar em todas as coisas Tirando o Mônaco e Austrália, né? Tirando o Mônaco e Austrália Conseguimos pontuar em todas Então a equipe deve estar bem feliz aí com o nosso desempenho Até uma coisa que eu falei lá na classificação Mano, se liga o nosso valor em relação ao valor do contraste Está muito maior, então podemos fazer um contrato muito bom Com muitos benefícios ali de contrato Quando passarem as 4 corridas Quer ver? Vai ser O último foi na França, Áustria, Grã-Bretanha e Alemanha na Hungria Final do Grã-Bretanha na Hungria Já teremos, então, disponível, né? Para fazer uma nova proposta, beleza? E temos uma boa sequência, né? Alemanha, Hungria, Bélgica, Itália, Singapura Aí dá uma parada com Rússia, né? Rússia eu não gosto muito Depois temos Japão até que é ok Estados Unidos, México, Brasil e Abu Dhabi Então bora lá, mano Grande prêmio da Alemanha Circuito de Hockenheim Bora lá! Hoje eu não queria estar em outro lugar Além de Hockenheim no Grande Prêmio da Alemanha Temos um cenário muito competitivo este ano A disputa promete E considerando o mar de gente que lota as arquibancadas Muitos alemães concordam comigo Então são 4.5 km ao redor de Hockenheim E condições bastante molhadas Para superar nesse circuito de 17 curvas A longa e curvada reta oposta Leva uma curva muito fechada Para melhor oportunidade de ultrapassagem do circuito Mas hoje podemos esperar muitos erros Já que as frenagens podem ser bem difíceis E no Grande Prêmio de hoje Quem me acompanha mais uma vez é o Anthony Davidson Vamos falar sobre Luz Ele é um piloto relativamente novo Em um esporte com uma curva de aprendizado grande Que não abre margem para erros Pois é, a Fórmula 1 pode ser bem hostil para os novos pilotos Nas categorias inferiores Você enfrenta a gente com mais ou menos a mesma experiência que a sua Mas aqui na Fórmula 1 Você tem pilotos que já estão correndo nela há uma década De qualquer forma, neste caso está tudo dando certo até então Agora vamos ao grid de largada Sebastian Vettel larga da pole Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão E Lewis Hamilton completa a primeira fila Percorrendo o restante do grid temos Raikkonen, Verstappen, Valtteri Bottas, Luz, Alonso, Magnussen, Hulkenberg e Charles Leclerc Pérez, Gasly, Stoffel Van Dorn e Ocon, Sainz, Ricardo, Roman Grosjean e Brandon Hartley Sirotkin e Lance Stroll completa o grid Logo as luzes vão se apagar É hora de irmos para a pista Você deve ter algum espaço na entrada da primeira curva Então tente não fazer lambança Beleza Jeff, não vou fazer lambança Bom, bora aqui ver a estratégia Já é aquilo que esperávamos na classificação mesmo É uma chuva fraca Deixa eu só colocar a combustível Mas eu sempre acho que eu vou gastar muito na chuva 19.5, bora aqui então Mano, para a volta de apresentação E depois já vamos aí Diretão para a corrida Grande prêmio da Alemanha Circuito de Hockenheim Meter aqui já a primeira pessoa Largando aqui em sexto lugar Levantou a água ali, mano Quero conferir essa pista aqui Para ver como está Está escorregadinho, hein, mano Está muito escorregadinho Eu estou com o setup ali Padrãozão, mano Já sabendo disso Eu vim com padrãozão Bom, parece que está tão ruim Talvez os pneus estavam muito frios ali, né Dá uma freada aqui É, para frear está demorando Ih, mano, bugou Bugou ali o Bottas O Bottas bugou, mano Com a linha passada ali Vem que eu poderia ganhar aqui, né O quinto lugar dele Vou fazer o Verstappen bugar também Os caras param Vocês viram Eu passei ele Claro que eu não ia Tomar a posição Mas ele ficou chateadinho Parou o carro ali O Rato está desclassificado Vamos bugar o Verstappen Vai cuidar para não bater aqui, né Não vou bugar não, velho Não vou bugar não Só que eu bato Aí já era Só que voltar Só fazer os últimos testes Não está saindo tanto, não Bora lá, mano Devolver a posição para o Bottas Olha que Não deve ter ficado muito feliz É, o Rato estava ali já Vocês viram Quando é desclassificado Não é da corrida É apenas da volta de apresentação Ele já volta automaticamente para lá Bom, o Verstappen já está no lugar dele O Bottas também já está no lugar dele E vamos lá para a largada Muito complicado largar aqui em Rock'n High Barulheira, como sempre E vamos lá Bora lá, então Para a largada Tentar aqui fazer uma boa largada Metir já o combustível 3 Bora Complicado largar aqui, mano Essa primeira curva É complicada Opa, 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 opa Nossa, mano Caraca, eu freiei Mas na hora exata agora Será que está para cima do Bottas? Vamos segurar Vamos segurar Vamos com calma Quem largou muito bem Quem está em primeira ali? Largou, velho Isolado ali Opa Vocês viram? Peguei a Zebra Ela me estilingou Ela me jogou Mas de uma tal forma, mano Caraca Para cima, mano Vamos para cima ali do Bottas Terceiro lugar Largada Sensacional Voltamos ali com a sorte Mas também Experiência Eu sabia que podia dar muita merda ali Eu sofrei e te dei o carro, mano Sorte também Porque ninguém veio por trás Ele deu um strike ali, né? O Verstappen ali atrás Ele pode tentar segurar a galera ali, mano O Verstappen é bom Porque ele vai segurar Pode tentar, é ótimo Como se fosse a obrigação dele, né? Muito cuidado A pista está bem perigosa Olha como o Bottas Entrou meio de lado Esse bote Ele está de lado Imagina aí, mano Um drift muito louco, né? E olha, ó Falei que o Verstappen ia segurar E que é o que aparece ali? Olha o que aparece em quarto lugar Fernando Alonso, mano Toma cuidado com essa zebra, mano Está muito escorregadia Já foi o primeiro aviso ali Meu Alonso na briga com, mano Com muita gente E até uma Ferrari ali Sai um pouco Segura Quem está aí primeiro ali, mano Não, não é o Ricardo O cara largou lá atrás É uma Ferrari Fora essa zebra, hein, mano Caraca Eu estou tentando não pegar ela Mas às vezes cai Fica muito difícil controlar Bom, o Jeff Segundo a previsão A chuva ia parar Eu vou perguntar para o Jeff Isso agora Essa Z Eu tenho que tomar muito cuidado, ó Porque eu nem peguei ela agora Vamos ter mais cinco Talvez dez minutos de chuva Pneiros intermediários Parecem mais rápidos por enquanto Tá, cinco, dez minutos de chuva Beleza Tentar manter essa boa diferença Para o Alonso Tem dois carros aí na frente Daquela Ferrari Então Tranquilo Tem que tomar cuidado Muito cuidado com a zebra Ó, segundo setor mais rápido Foi nosso, hein Quem sabe a volta é mais rápida Vamos ver Um, vinte e seis, oito Acho que a pista vai secar Do Verstappen Em algum lugar O Alonso abre ali também Do mal Willians O que me parece E a Ferrari vai para cima Da Willians E o Raikkonen volta mais rápido É deixar aí, mano Quando acontece isso É deixar o carro ir Se você tentar corrigir ali Ele vai rodar Certeza Ainda mais a tração média Com chuva Segundo aviso, hein Eu estava indo para uma volta boa Uma volta rápida Talvez a mais rápida da corrida E Cerrou tudo no finalzinho Aí o Alonso vai chegar A diferença para frente é 5,9 segundos Amor E �incidentemente O Alonso vai chegar A24 Tentando me concentrar o máximo aqui nessa volta, para tentar recuperar um pouco, perdemos. Bom, a chuva está rolando aí, né, Jeff? Puts, esquecido o combustível 3 ali. A volta mais rápida tinha sido um 6-1, se eu não me engano, né? Passamos aí 4 décimos da volta mais rápida. Não está tão ruim não, meu combustível, mano, acabei de lembrar. Ele avisou, eu acabei de lembrar que ele tinha avisado. Ele está começando a abrir vantagem e ele está se afastando. Eu errei muito, teve uma volta ali que eu perdi muito tempo. O bom ali, velho, é que tem uma Willis, acho que é o Willis, o branco, né? Tem uma Willis segurando a Ferrari ali. A Ferrari está ali em cima do Alonso ali. Realmente, eu não sei o que aconteceu para o Alonso ficar tão para trás. Porque eu passei, né, pela confusão ali, eu consegui passar ileso. E aí, depois que eu passei, acho que fechou ali, né? Vocês provavelmente já viram isso e eu não vi, né? Porque eu não vi o replay ainda. Mas digam nos comentários o que aconteceu. E já deixa um like aí também, galera. Isso ajuda muito o canal, então, por favor, deixa um like. Tentar chegar a 2 mil likes hoje. Tudo bem que eu sei domingo é complicado. Mas vamos tentar, ó. Virtual Safety Car. Virtual Safety Car e a chuva já era, hein? A chuva já era. Passou a chuva. Podemos pensar já numa estratégia. Bom, com os pneus ultramacios, eu não sei se eu terminaria a corrida. Então, não sei se eu vou colocar ele. Pô, mas eu estou mó lento aqui, mano. Meti o Comissão para economizar um pouco. Nossa, odeio o Virtual Safety Car, mano. Eu odeio. Eu sempre sou punido. Bom, vamos parar. Vamos parar, só não sei que pneu eu vou colocar. Será que o ultramacio vai até o final, mano? Que dúvida, hein, mano? É, esse pneu já não está tão bom, não. Vamos ver se o Bottas parou. Deixa eu ver a estratégia. Deixa eu ver, calma a boca. Ele está pedindo para colocar. Vamos. Eu vou na estratégia, mas não tive muito tempo para pensar. Ultramacio, acho que não daria. É, vamos com o macio mesmo. O Alonso passou ali, ó. Não parou. Vamos embora. Primeiro carro aqui a parar. A chuva já parou. O Leclerc também veio para o box. Vamos. Ó, a galera parando. Galera parando. DGS ativado. Muito bom, mano. Paramos na hora certa, ó. Isso. Isso pode nos trazer um ótimo lugar aqui, hein, mano. Isso pode mudar aqui a cara da corrida. Porque estamos aqui, ó. O CEN já não consegue ficar na pista. Que bem que nem eu, né? Tá certo isso, Jeff? Jeff, eu estou derrapando, Jeff. Bom, DGS está ativado, mano. O problema é o combustível, olha, hein. Gastei muito combustível. Na economizada. Esqueci a curva Kuzona. Claro que eu esqueci. Ok, os oficiais da prova agora ligaram o DRS. DRS agora ativo. Ó, mas eu estou fazendo uns drifts ainda, hein, mano. Mas vamos lá. Sexto lugar. Todo mundo deve parar agora. Ó, os dois carros, a Ferrari vem saindo. A Ferrari, ele vai saindo. Não vai dar para chegar. Claro que ele não pegou trânsito. Eles nunca pegam trânsito ali, né? Bom, Alonso, vamos passar. Terceiro lugar. Beleza. Voltamos aqui em terceiro lugar. Recuperamos aí a nossa posição, né? Mano, eu cheguei a imaginar que daria para voltar ali. Em segundo ou primeiro, até. É, todo mundo com a mesma estratégia ali. Com os pneus macios mesmo. Só que o Alonso diminuiu a diferença. Acho que não é apenas 3.4, não. Acho que era muito maior essa diferença da parada. É, todo mundo com a mesma estratégia ali. Está sem som, hein, mano? Como você ficou tão rápida, volta mais rápida. É, volta mais rápida, eu vou lá e sou punido. Legal. Agora podemos perder ali o terceiro lugar por causa da punição. O que me resta é colocar 3 segundos do Alonso ali. Estamos em quanto, do Alonso? 4. Beleza, 4.4. Temos que manter isso. Ou seja, não posso mais errar nada. É só falar e eu erro, né? Combustível ali para 10 voltas, beleza? Bom, vamos também torcer para... Problemas, né, mano? Problemas em botas ali e também no Raikkonen. O Vettel volta mais rápido. É o Raikkonen que está aí primeiro, né? Ou é o Vettel? Agora não pegou, hein, mano? Combustível ali, eu estou de olho. É, 12, o líder não tem como chegar, não. Nem no Bottas, eu diria. Mais um corte, besta agora. Raikkonen, 19. 1,194. Raikkonen, vem aonde, hein, mano? Cadê o Lewis Raikkonen? Raikkonen responde, 1,194. O Raikkonen, vem aonde, 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 vem aonde. Vamos lembrar qual era. Voltasse, hein. Vamos fazer uma voltaça aqui. 1, 18, 7 Mano, tô louco pra ser punido de novo, né? Mais uma punição, mais um aviso Eu recebo outra punição Fizemos ali um 18, foi isso, né? Fizemos um 18 alguma coisa ali Só que não computou ali porque cortamos aí, então Foi invalidada a volta O importante é manter esses 3 segundos agora do Alonso Nosso rival, Alonso Teve uma galera que escolheu, se não me engano, Ocon Se não me engano, foi o Ocon, né? Falou que a galera não sabia escolher Que o Ocon era muito mais forte Que seria mais complicado Mas, mano, quem tá disputando mesmo Alonso aqui? O Ocon não vem conseguindo fazer boas corridas Não vem nem passando na classificação Mano, a galera manda, a galera manda Não vai contra a galera, não Escolheram o Alonso O Alonso dando muito trabalho Vamos ganhando aí a rivalidade Mas tá dando trabalho Um 18, 086, hein? Estamos abaixando bem o tempo Tá, esqueci um pouquinho dela agora Diferença, como que tá? Alonso atrás Nossa diferença atrás Ele é 5,2 segundos Ele está com o pneu Os macios longos Os pneus do carro adversário Já rodaram 4 pontos O tempo na última volta Foi de 1,18,2 Tá virando baixo O Alonso também Tá virando 18,2 Claro, a pista vai secando Os carros vão melhorando os tempos Será que não foi uma boa volta, não? 1,18,1 É, virando pelo menos aí A mesma coisa com o Alonso Se eu virar igual ele Todas as voltas aí não chega Invadir ali Se tivesse alguém ali Eu ia me ferrar agora Tentar abaixar pra 1,17 Ali, vai, mano Pressão pra cima do Alonso, hein? Eu acho que é o Ricardo É o Ricardo O Verstappen Essa briga é ótima pra gente Porque vamos abrir mais ainda Eu só não posso receber um novo aviso Se não são 6 segundos aí Complica aqui o pódio Olha, consegui um pódio aqui Em Rock and High Eu não imaginava Na Áustria Beleza, era difícil Era Mas na Áustria É uma pista que eu adoro Eu vou muito bem Mas aqui na Rock and High Não vou dar mal É que eu comento Muitos erros Nessa pista Ainda mais Por ser uma pista Que eu não corro Há muito tempo já, né? Claro que isso ajuda A dificultar Entenderam? Ajuda a dificultar Galera, quem não me segue No Instagram Não me siga lá Que talvez hoje Eu já dou um spoiler Eu já dei um spoiler Da novidade que temos Das novidades, né? Talvez eu dei spoiler De uma delas Então me sigam lá É só procurar por Active Gamers Ou dá uma olhada Aí na descrição E vamos embora Combustível 5 0.5 Eu vou dar a economizada Começar agora Já soltei Deixar correr de boa Vamos tentar levar Para pelo menos uns 15 Ali 0.15 Até o final dessa volta Aqui dá para tirar bastante Claro que com isso Eu perco um pouco de tempo Em relação ao carro de trás Mas não adianta Eu ficar na frente dele E acabou como se Eu não consegui Completar a corrida Baixamos aí Para 10 Subiu para Venceu para 8 3.7 É o Ricardo ali agora Agora ferrou, mano Agora ferrou Porque o Ricardo A chance dele chegar É gigantesca A não ser que ele tenha Uma punição Que eu acho difícil Ele ter punição Ele vai conseguir Tirar esse tempo Bem na hora Que eu estou economizando Combustível Vamos Alonso Bate nele, Alonso Olha como chegou Já entrou O Alonso junto Ou seja Podemos perder Duas posições aqui Por causa Daquela punição 3.2 Está descendo Está 3.3 Está 3.2 Última volta Última volta Da corrida 3.2 Mano 3.2 São dois décimos Diferença 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 Do carro de trás 2.7 Tira a diferença Do Daniel Ricarda Com isso Vamos perdendo O terceiro lugar Queria contar Com o erro dele Agora O que é bem complicado Bem difícil O que é que está fazendo De trás Jeff De trás Jeff Porra Jeff Pode ser burro Mano Não quero saber Que é o da frente Mano Você perdeu errado Esse finalzinho Mano Não vai errar Metiu como se O 3 Ali desesperado Mas está aí Quarto lugar Ótimo trabalho Amigo Excelente Estava bem preocupado No começo do fim de semana Você conseguiu Obrigado Claro né Esse quarto lugar Mas por culpa nossa E aí Vem o vencedor De hoje Estacionando Sua Ferrari No parque fechado Que corrida Incrível Eu me pergunto Anthony Davidson Como os vencedores Se destacaram Da concorrência A diferença Foi na estratégia Vimos que eles Fizeram muito trabalho No boxe Para otimizar Cada trecho De corrida E aproveitar Ao máximo Os pneus Isso destaca O quanto Esse esporte É de equipe Mas vamos dar crédito Ao piloto também Não adianta Tudo funcionar direito Nos passadores Sem alguém De talento No volante E como podemos ver É hora do pódio Conforme os pilotos Aparecem Um deles Com seu macacão Vermelho Conhecido Se dirige Ao posto Mais alto Vitória Fantástica Da tabela E encolheu Anthony Davidson Vamos falar Do melhor piloto De hoje Quem você indica Muitos pilotos Me impressionaram Hoje Mas digo Que o que mais Me impressionou Foi o Daniel Ricardo Agora vamos ver A classificação Dos construtores Vimos uma queda De desempenho Para a líder Do campeonato A vantagem dela Sofreu um golpe Tanto Chegamos ao fim Do grande prêmio De hoje Anthony e eu Dizemos Até logo Nos vemos Na próxima vez Beleza Até então Primeiro lugar Para o Vettel Segundo para o Bottas Terceiro para o Ricardo Que largou em décimo Sexto lugar O Daniel Ricardo Que corrida Do australiano Ficamos lá Em quarto lugar Quinto lugar Para o Alonso Sexto lugar Para o Pérez Cadê o Ocon Galera Cadê o Ocon Isso para aquelas pessoas Que falaram Que O pessoal que vota Não entende Que o Ocon Era muito mais difícil Seria melhor Mas está ali Ocon em décimo quarto Alonso em quinto lugar Sexto lugar Ele perde Sétimo Magnus Oitavo Sem Nono Lecler Décimo lugar Apenas para o Hamilton Décimo primeiro Apenas para o Grosjean E é isso Ficou de fora Apenas ali O Lance Stroll Bom Veja aqui a classificação Estamos em sétimo lugar Não perdemos uma posição Mantivemos o sétimo lugar Se não me engano Atrás das Mercedes As Ferraris E das Red Bulls Vamos ver aqui a classificação Dos construtores Quarto lugar Exatamente igual Ali a classificação Mas bom galera Então é isso Ficando por aqui Dê um like Um favorito no vídeo Se você gostou Para ajudar a divulgação No canal Se inscreva Caso você é inscrito Se tiver entrevista Eu deixo aí no final Tamo junto galera Muito obrigado Pela visualização E até mais Dia bom hoje Gostaria de sua opinião Sobre isso Você está rompendo Todas as barreiras Qual é o seu segredo? Você se sentiu confortável No clima úmido de hoje? Você teve uma batalha acirrada Com seu rival hoje Não teve? Ótimo Hoje Ficamos por aqui